Olá, como é que vai? Tudo bem? Tudo em ordem? Eu sou Daniel Pereira, Daniel Pereira Coach. Sou treinador de pessoas interessadas na obtenção do conhecimento para depois utilizar esse conhecimento na UAB, nos concursos, no Enem, pela vida afora, inclusive na faculdade. Antes de qualquer coisa, dê um like no meu vídeo. Vou ficar muito agradecido. Me propague nas suas redes sociais e me siga. Siga aí. Deve ter um botão aqui de inscrever-se, de me seguir. Vou ficar muito contente de saber que você está aqui comigo. Também aí em cima, na capa do meu canal, você vai encontrar meu WhatsApp para informações sobre como é que eu faço as mentorias online e como é que nós fazemos as parcerias. Também na descrição aqui, ou se quiser me mande WhatsApp. Eu tenho um link do meu livro que está muito legal, está muito bacana, é barato e é um livro que ensina como estudar com maior eficácia e com maior eficiência. Beleza? Rapidamente, direto ao ponto, é o seguinte. Tem muita gente, e eu tenho alguns alunos assim, infelizmente, e a gente está fazendo um trabalho mental importante para que ele mude de ideia. Mas tem muita gente que se agarra no concurso público como um plano B, digamos assim. Eu sempre digo plano B. Bem, na verdade, ser servidor público é uma tarefa bastante importante, ainda mais numa sociedade como a nossa, que precisa tanto de serviços públicos. Eu vejo muita gente se enveredar pelo caminho, por exemplo, da magistratura, do Ministério Público, ou tem gente que quer ser delegado de polícia, ou outros querem ser policiais pelo simples fato de ter um emprego. Olha, isso é importante, claro, não tiro absolutamente a razão de pessoas que pensam assim, só que, pensando assim, a gente faz disso um plano B só. A gente vai se dedicando a outras coisas, e quando dá, nós estudamos. Não precisa nem mudar de ideia, não precisa nem mudar de ideia para me satisfazer, mas você precisa ter a noção de que, se você está estudando para concurso, você deve fazê-lo de modo profissional. Esqueça o amadorismo, esqueça o amadorismo. O concurso público-premi é aquele que se dedica, aquele que estuda de forma bastante objetiva, com estratégia e com bastante desempenho, fazendo manutenção do que conhece e fazendo mensuração do conhecimento. Tudo isso é pano de fundo para o que eu chamo de plano A. Tenha a sensação, a ideia, a notícia, de que o concurso público, na sua vida, que optou por isso, tem que ser um plano A, e não pode ser um plano B. Portanto, para planos A, a dedicação tem que ser exclusiva. Senão você vai passando, vai reprovando, vai reprovando e mais. Se conforma nessa quantidade exagerada de reprovações, de modo tal que, chega uma hora que você não vai fazer outra coisa a não ser concorrer, 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 concorrer e concorrer. Então, faça disso um plano A. Fazendo um plano A, estude de modo mais profissionalizado, para que você obtenha sucesso, tenho certeza que obterá, fazendo assim. E fazendo sucesso, evidentemente, vai ter estabilidade, vai ter um salário acima da média do mercado e todas aquelas coisas que, por enquanto, ainda o serviço público lhe oferece. Está legal? Curtiu? Tem curtido os meus vídeos? Então, dê like, siga-me aí. Tem um botão aqui embaixo, viu? Pode me adicionar aí. Não tem problema nenhum. Eu fico muito agradecido de aumentar a quantidade de pessoas que estão curtindo, não só o vídeo, mas que seguem o meu canal. Estou nas principais redes sociais. Dê uma olhada lá em cima, na capa do meu vídeo. Tem o meu WhatsApp para qualquer eventualidade você me perguntar como é que funcionam as mentorias online e as parcerias. E também, se assim, ler para o ver, perguntar sobre o meu livro, que é bem legal e está na segunda edição. E, felizmente, está indo muito bem. Beleza, então? Então é isso. Um grande abraço para você. Até mais. Tchau, tchau.